Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch Parece que estamos em um festival e o Whisper foi chamado sua atenção e... Olha só, para essas barracas de comida! Uh, isso são donuts? Ah, Nate, olha! Cachorros quentes! É, você nunca viu isso antes... Eu acho que eu vou te deixar aqui em paz... Ah, tem peixes aqui também, Nate, olha o paraíso! Vem, a sombra molhada, compra pra mim, compra pra mim! Mesmo que eu sou de fantasma, não posso comer mais! Ah, vem, Whisper! Vocês ouviram sobre os sete mistérios da escola? Ah, sim! São bem famosos, Bear! Tem o do piano que toca sozinho, do esqueleto anatômico que está vivo... Das caras que não tem escapatória, da estátua de bronze que dança... São os típicos rumores da escola! Eu sei de todos esses! Eu estou falando do... Que não são todos esses mistérios! Vocês já ouviram de uma certa voz que fala durante a noite? Supostamente ela diz... Quer brincar? Uau, esse é assustador! Quem te contou isso? Eu nunca ouvi sobre isso antes... Na verdade, é um rumor bem novo que está rolando por aí... Um professor que ouviu, mas... Estava de noite, as pessoas ficam com sono e acabam ouvindo coisas... Hum... Claro! Essa é uma explicação! Mas por que você falou sobre os sete mistérios para começar a conversa? Porque eu estava pensando que agora é a hora perfeita para procurarmos por eles! Ha! Como assim? Bem... O festival de fogo já é difícil e vai começar logo, certo? Pense só nisso! Nós podemos assistir ele do telhado da escola... Bebendo uma Coca-Cola e vai ser incrível! Ele não disse Coca-Cola, mas eu quis patrocinar! Mas... Por que... Você quer que a gente investigue os rumores, certo? Bem... Vai... Vai ser caminho e tudo mais, né? Vamos aproveitar! Hum... E aí, o que você acha? Será que deveríamos fazer isso? Festival dos fogos e... O telhado? É difícil dizer não! É! Vamos nessa! Me encontre na escola! Vai ser incrível! Eu vou lá... Meu Deus! Como que ele corre, velho? É... Acho que ele era o único correndo e... Bem... Acho que esse é o plano... Nós vamos pra escola, Whisper! Então... Pare de... Procurar comida! Em lugar aqui! Você não deveria tá comprando... Como que você tá comprando essa comida? Afinal, você é um fantasma! Ei! Espere por mim, Nate! MÍTU Um... BLEZ FÜR Beleza! Missão! Investigarmos os mistérios da escola! Parece muito um pouco como o Scooby Doo! Mas... No caso nós somos crianças e o fantasma está... Literalmente atrás de nós! Ota-se? Uh, mas enfim... Aqui tem um Yookai... Talvez seja o Yookai bom... É... Ok, eu quero muito você Se você for quem eu tô achando que é pela Sombra, eu não sei, enfim Minha nossa, você é difícil de pegar, você é rápido, cara Ah, cadê ele? Ali, ok Vamo lá, vamo lá, vamo lá Se for quem eu tô pensando que, eu tenho quase certeza É ele mesmo, exatamente o Yoka que eu queria Cara, eu não sei o nome dele pra saber, sério Mas eu sei pela aparência Que esse é o Yoka que eu quero E, por favor, cara Ele é rápido, minha nossa, será que ele é especial? Eu não sei, ele era pra ser Porque eu gosto muito dele, mas eu não lembro o nome dele Enfim Por favor, vamo lá Falta muito pouco Só mais um tiquinho Meu Deus do céu, não, 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 não Ok, calma Eu tô tornando isso muito mais emocionante do que realmente é Mas eu tô com... Ok, consegui Ufa Ainda bem, cara Era exatamente eles Eu acho que é essa a pronúncia Enfim Ele é muito legal, cara Eu quero muito ele pra minha coleção Porque, se eu não me engano Eu posso fazer uma fusão com ele Eu não tenho certeza Ou era fusão, evolução Eu não sei Eu sei que esse Yoka é muito bom pra nós E eu quero muito ele pra mim Só que eu não sei que comida ele come Então, eu vou dar qualquer coisa pra ele Torcer pra que isso seja o suficiente Agora É, ele agradeceu Eu acho que isso é bom Talvez você queira se juntar a mim Ele não tem muita vida Então, eu acho que o Começando agora Não, ele tá indefensivo Uh, tenta pegar aquilo rápido Beleza Consegui exorcer Não que eu precisasse mais Ok Por favor Vem pro meu lado, amiguinho Vem pro meu lado Eu quero muito você Ah Ah Man, não dá pra ganhar todas Acho que agora eu não posso mais perder tempo Vamos logo pra escola Antes que o Bear fique Eu não sei Fique com fome Nós estamos bem perto da escola Então, eu acho que não vai ser um problema Um problema ficar com fome aqui E tem girassóis aqui Você vê que dá pra comer girassol? Não, não dá pra comer girassol Crianças não comem girassol Ei, Nate Vem Já sabemos quem é o nerdão por aqui Ei Você parece muito mais com os Lopocres do que eu, tá? Eu acho que podemos entrar na escola Por essa entrada de serviço A escola deve estar vazia Mas ainda precisamos tomar cuidado Ah Tá tudo bem mesmo Se entrarmos aí Claro que está Desde que não sejamos pegos Nós precisamos encontrar a chave Para a entrada de serviço E elas estão dentro da escola O que acha de entrar E pegar para nós, Nate? Ah Ok Eu faço isso, Bear Mas Não vai se acostumando não, hein Vamos lá Ok Pera A entrada de serviço estava A entrada de serviço estava destrancada Ah, eu não sei Enfim Aqui está a chave Eu acho que era a chave Parecia um lugar para a chave Por que vocês entraram aqui todos depois de mim? Poderiam estar todos aqui desde o início Você quer brincar? Hã? O que foi isso? Meu Deus do céu É o que tu pensa Minha nossa Ui Cadê todo mundo? Espera um segundo Para onde todo mundo foi? Quer brincar? Era o disso que o Bear estava falando Quer brincar de pique-esconde? Pode encontrar os seus amigos Ai meu Deus Cara Isso não é bom Todo mundo se escondeu em algum lugar O Yokai por trás dessa voz Está brincando conosco Nós temos que encontrar o Yokai E os seus amigos Rápido Ok Meu Deus Cara Eu juro para você Que eu fiquei com um pouco de medo Quando eu li Aquele que era brincar Mas Ai eu sou um pouco medroso para isso Mas eu acho que eu não deveria ter medo De jogos de criança com o Yokai Não que eu tenha medo Mas Oh meu Deus do céu Tem o Yokai aqui Por favor entra logo Ok Não que eu tenha medo Desse tipo de jogo Né Eu sou completamente corajoso Aqui Vocês também deveriam estar Eu sei que alguns podem estar com medo Mas Não se preocupem O Tails está aqui Para proteger vocês What the fuck Tem uma barricada de cadeiras aqui Mesas Não sei lá Mas O que é que isso tudo está fazendo aqui Alguém deve ter feito isto Deliber De propósito Você acha que foi um Yokai Apenas o Yokai poderia ter postado essas mesas Do jeito que está Mas por que Nate Olhe O que Katie O que ela está fazendo ali Katie Ela está espiritada Velho Oi What the fuck Ela entrou no banheiro dos homens Ela Entrou no banheiro Sou só eu Ou ela parecia Que estava em trance Nós Podemos pensar nisso No nosso caminho até lá Estou certo De que com um pequeno Desvio no caminho Podemos chegar até o outro lado Eu realmente espero que o Ed e o Bear Não estejam perdidos É Eu também É mas Provavelmente estão Pois é um jogo E as coisas ruins Tem que acontecer nos jogos Bem Se eles sumiram Então eu aposto Que eles também Estão perdidos em algum lugar E provavelmente Espiritados também Mas nós conseguimos um Bolt Charm E para mim está muito bom isso Eu vou agora Cara Eu tenho quase certeza Que a Katie Entrou no banheiro No banheiro masculino A porta era azul E do lado tinha uma porta vermelha Não falando que cores Têm alguma a ver com sexo Não me entendam mal Mas Geralmente Pelo menos As crianças Consideram vermelho Uma cor para garotas E azul Uma cor para garotas Enfim Você quer brincar comigo? Ai meu Deus Aquela voz de novo De onde ela está vindo? Por que você está com um sorriso na cara Nate? Aguente aí Eu estou sentindo uma aura Vindo de algum lugar Por perto Vamos dar uma olhada Por aí Nate Ai meu Deus Eu estou com medo Mas eu também sou um fantasma Então eu não tenho com o que me preocupar Mas É Aqui estamos Para criar um clima de terror Eu estou andando devagar Mas Eu realmente não queria Ta Essa Essa caveira acabou de Minha nossa Ok tchau Esse foi o vídeo Muito melhor para assistirem Espero que vocês tenham gostado E Não Eu tenho que encarar o meu medo Eu tenho que WTF Ok tem um Minha nossa Eu ia cair ali Ainda bem que Terceiro caiu ótimo Mas Meu Deus Isso realmente me assustou Eu aposto que assustaria Alguma criança No lugar do Nate Sabe Vamos lá Quem é você Oh Maratel Pelo menos eu acho que é assim Que se pronuncia o nome dela Né Ela tem um belo design É a única coisa que eu posso falar Por enquanto Ah céus Vocês podem me ver É claro que posso Eu estou atrás dos meus amigos Você viu algum humano por aí Está falando daquele garoto insolente Ah É Provavelmente é um deles sim Acredito que elas estão falando do Bear Se for esse o caso Ele está bem aqui Aqui aonde What Bear Haha Esse insolente veio para me ver Bem Eu não vou apenas Dá-lo a vocês O que Por que não Por que Bem Você quer saber A falta de comportamento dele me deixou do jeito que eu estou agora Ah Como que você está A sua audácia Ele tirou Um osso da minha costela Faça assim Se você se importa com o bem dos outros Talvez você devesse Cuidar da costela dos outros por mim Ah Wait what Ela quer que eu Ah Ela não disse para eu cuidar da costela Mas ela quer dizer que eu Ela quer que eu pegue a costela dela de volta Uma Duas Ah Parece que está faltando uma mesmo Que Tragédia Mas procurar por ela em toda a escola seria Impossível Você me entende Certo Salve a sua energia para procurar pelo meu osso Além disso Eu acho que sei onde ele colocou Ele disse que estava levando minha costela para A Casa O quarto dele Ou seja lá o que for Até que você traga ela para mim Seu amigo ficará bem aqui Bem Para que não temos muita escolha Nate Nós temos uma missão Que é controlar a costela E salvá-la Se necessário Ah Barry e eu Nós somos da classe 5-2 Então para lá que nós vamos Então para lá que nós vamos Nate Ok Eu tenho que pegar a costela de um yokai É costela Eu acho que o Rib é a costela Pera Rib Ah é claro que o Rib é a costela Como eu pude me esquecer disso Como problema cara Bem Eu posso ser ruim com ossos Mas não com amigos E isso é algo interno Que eu acho que ninguém vai entender Pelo menos Eu queria muito saber na verdade Se alguém entendeu o que eu quis dizer com o Rib Ser costela Oh shit Ali está ela mas Ah tem um yokai Benny Ah eu encontrei Parece que era isso que ela estava procurando Vamos parar de Apenas observar E levar até ela Tudo bem Pretty Rib Ai Saudade do Rib Hein Agora eu sou uma criança De sei lá Quantos anos Carregando a costela de um yokai Oh shit Eu juro que eu não percebi Esse cara aqui até O ponto de exclama só aparecer Droga Não tem problema Vou só acelerar essa batalha Porque ela não tem nada demais E Eu quero muito Chegar logo ao fim Dessa missão Porque Ai cara Falta tão pouco Pra conseguirmos um yokai Que eu tanto quero Que nós vamos obter Na missão 10 E Minha nossa Vocês não fazem ideia De quão Útil ele vai ser Para futuros episódios Dessa série Por hora Eu vou apenas ficar Com o meu komaçano E É Acabei de dar a pista Pra vocês Mas Ai meu Deus do céu Tem uma obra ali Fire ring É esse Ou electro ring Eu não sei Deixa eu ver Eu consegui um Eu não sei Eu achava que aparecia Ali embaixo Mas Oh Não Não aparece o que eu consegui Pelo coisa Enfim Eu não tenho muito efeito De procurar por isso Eu consegui A sua costela Moça Cadê você Hein Aqui Aqui tá eu Agora devolve meu amigo Por favor Você trouxe a minha costela Pode escrever Exatamente Para que eu saiba Que ela é sua Haha Só estou Essa piada não funciona Aqui no Brasil Neite Mas É Eu dei a costela A ela Ah Eu estou tão feliz Mesmo tirando Sua Péssima postura Eu estava Tão preocupada Que eu jamais Encontraria ela Eu não conseguia Nem comer Ah Yokai Se lá Comem Comer Mas A comida Eu não passaria Por você Exatamente Não se preocupe com isso Ah Ok Desculpa Eu queria devolver O seu amigo Agora Como prometido Ah E aí Bear Quanto tempo hein Tava frio lá dentro Hã O que que Pera O que que eu faço aqui É Eu acabei de salvar As linhas E eu caí malévolo Porque você quis mexer E roubar a costela De algum esqueleto Ah Cara Eu perdi o fogo Já é difícil Eu tenho que subir Para o telhado É tão adorável Que você tem amigos Que te ajudam Quando você está Incapaz Ou Sei lá Dentro de uma caixa Eu queria ter Amigas como você Eu estou sempre aqui Sozinha Então Fico um pouco Solitária Às vezes Bem Por que não nos tornamos Amigos O que? É sério? É claro Vão ser os melhores Amigos Até o fim Então Nate Tome o meu medalhão E agora Nós somos Incríveis amigos Agora com o Ratel Ao nosso lado Nós temos uma Incrível fonte De DPS Vocês vão ver Ela em batalha Ela é simplesmente Incrível Eu disse simplesmente Mas vocês Ignorem isso Me chamem quando precisar De ajuda E eu chegarei voando Nós teremos os melhores Amigos para sempre Eu sinto em meus ossos Ok Se você diz Está vendo Nem ela conseguiu resistir A uma piada de esqueleto Bem Nate Eu juro que não vi Essa amizade chegando Eu acho que o Ben já deve ter ido Para o telhado Vamos encontrar os outros Certo Ele quis dizer Terraço né Mas telha Oh Muito bem Muito bem Muito bem Parece que a porta Se destrancou agora Vamos dar uma olhada Eu teria medo De ir para uma porta Que acabou De se destrancar Sozinha Mas Só um jogo Criança Certamente nada Disso daqui Vai acontecer na vida real Ontem teve um relato De yokais Que apareceram Num colégio do Japão Mas Vamos ignorar isso E seguir a quest Não era para cá Mas Uh Tem uns yokais Interessantes aqui Eu não quero perder Muito tempo aqui Então vamos só procurar Por algumas Coisas Interessantes Talvez algum baú Eu acho que nessa sala Aqui tem um Aqui exatamente Uma red coin Maravilha Era o que eu estava querendo Talvez assim Possa compensar Pela Pelo Pelo último episódio De Crank a Kai Que eu usei duas moedas Eu não recebi absolutamente Nada de bom Eu quero muito O yokai desse Crank a Kai E eu quero mostrar Para vocês Eu conseguindo ele Então Eu estou com um bom Presistimento dessa moeda Agora Mas por ora Eu só tenho que me preocupar Mesmo em buscar O Erie e a Katie Então Pessoal Cadê vocês Eu preciso de ajuda Para Oxi Tem um yokai aqui Que eu quero Realmente lutar Vem para mim Meu amigo Ele é evolução É O Mucimatsu Não tem porque eu ficar falando dele Já que tem o nome ali em cima Quero muito Quero muito esse yokai Não que eu vá usar ele agora Ele já está um pouco Abaixo do level Mas é legal ter os yokai Para poder fazer fusão E esse daqui É a fusão Daqueles dois Cachorrinhos O Mucimatsu Eu acho Eu chutaria pelo nome Eu me esqueci o nome dele Do yokai original Mas Eu chuto que é Muc Só pelo nome desse Yokai ser Multimut E será que você vai vir Para o nosso lado Meu amigo Diz que sim Me diz que você vai se juntar A nós Você é um yokai muito legal E mesmo que não seja Tão forte agora Eu adoraria ter você Droga Tá legal Nem tudo pode sair Como nós queremos Né Whisper Enfim Vamos lá Agora atrás da Ai meu Deus do céu Tem uma coisa que eu sempre Quero te fazer em um corredor Mas Antes Frostina Eu quero você Esse é de longe O yokai que eu mais Quero aqui Dessa área Provavelmente Ela tem em outros lugares Com certeza No Inferno Eu me esqueci o nome do lugar Exatamente Alguma coisa com o inferno Eu consigo pegar ela Mas Eu queria mesmo Ter ela Antes de sairmos daqui Porque ela é um yokai Muito 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 forte Acreditem no que eu digo E não só muito forte Mas também é muito fofa Ela Com aquela Com aquele capuzinho E Oh fuck Se ao menos Eu tivesse pego Essa hora azul Antes dela morrer Tudo bem Eu ainda posso contar com a sorte E com a cupiço Então por favor Por favor Frostina Se junte a nós Se junte a nós Mais do que qualquer outro Eu caio agora Eu quero muito você Por favor Por favor Ah Shit Droga Tá legal Não é o fim do mundo Mas Ei Seria muito legal Se pelo menos Eu tivesse ela aqui Oh Eddie Você tá ouvindo isso O piano tá Tocando sozinho Certamente É bem Suspeito isso É melhor darmos uma olhada Nate É Nós temos que usar O yokai lens Aqui Então É Eu aposto que ele não está Tocando sozinho Eddie Na verdade Tem um yokai Bem ali Que eu deveria ter Mudado o ângulo de visão Pra poder chegar melhor Mas O pistol What the fuck Ok Ah Eu já tenho você comigo Mas Piano que toca mal Um dos mistérios da escola O que você tá fazendo aqui Eddie Ah Nate Eu só estava Aqui de passagem Mas O piano começou a tocar sozinho Eu pensei que Teria algum mecanismo dentro Talvez Mas Nenhum mecanismo Tocaria tão mal Um piano assim A não ser que estivesse quebrado Ah É pra isso que você tá aqui Com licença Poderia fazer um favor E tirar seu amigo daqui Eu estou tentando praticar meu piano E Esse criticismo desnecessário Está me distraindo Eu só o trouxe aqui Para poder estimular E ter mais audiência Para os meus fãs Eu não esperava que ele fosse ser um jurado É bem deprimente para um artista Desculpa Vamos Eddie Vamos dar o fora daqui E ir para o telhado Better que eles estão esperando por nós lá Eu preciso de mais tempo com esse piano Encontro vocês lá mais tarde Ok Eu tive uma ideia Genial Tudo que eu preciso É tocar uma bela peça para eles Certo? Vocês dois Vão até a sala de música E peguem para mim Aquela parada lá Eu vou poder tocar uma parada muito boa Para ele E esse criticismo Esse crítico deve estar satisfeito Para dar o fora daqui Eu não sei Eu fiquei pulando as falas Bem Nate Vamos fazer o que ele pediu Ou Mandou Ele não parece que vai sair daqui A qualquer momento De qualquer jeito Tudo bem Vamos lá É Eu quis pular um pouco a conversa dele Porque Sinceramente Eu Eu já sabia de tudo o que ele ia falar E eu só queria poder Correr logo Porque esse episódio Meus amigos Vai ser um dos longos também Bom Nós temos que agora vir até a sala de música Pegar um Uma Uma parte Uma Nota para ele Eu me esqueci o nome Uma pauta de música Eu não sei o nome daquilo exatamente Mas Com certeza vai alguém dizer nos comentários Enfim Aqui está a sala de música É a sala de música esse lugar É não sei Enfim Aqui tem uma Pauta Pauta papel Notas musicais Era isso que eu queria dizer Tem as notas aqui da música que ele quer tocar Segundo que o Pistol É muito Boa E vai agradar o Harry Agora Vocês devem estar se perguntando Por que que eu fiz uma voz de homem E Por que que eu falo Ah que o Pistol Na verdade Que o Pistol é um cara Acreditem ou não Aliás Muitos de vocês já devem saber Na verdade eu fiquei sabendo disso Em um dos comentários E Eu simplesmente Fui pego de surpresa Eu não fazia a menor ideia Mas eu não consigo Dizer O que o Pistol Porque ele parece muito Com Um Yokai do sexo feminino Então eu vou dizer simplesmente A que o Pistol E fazer voz de homem Sempre que eu precisar Para falar do que o Pistol Tá Eu nem esquecei Qual é a voz do que o Pistol Na dublagem Americana Então Whatever Eu vou só Torcer para pegar Esses multimodos aqui Que eu adorei Ter eles para mim Tanto eles quanto a Frostina Mas Mas a Frostina mesmo Enfim Por favor É Eu não deveria esperar muito disso Já conseguimos O que eu queria Que era nota musical Então Não tem muito porque Perdermos tempo aqui Ai Tem uma Frostina bem ali Por favor Cara Um reflector Não faço a menor ideia De para que isso serve Eu vou considerar Que seja algum item Que Eu possa refletir Alguma coisa Alguma habilidade É Não sei Enfim Vamos para A sala do que o Pistol Um Frostina Eu já volto para pegar você Amiga Ai meu Deus Eu quero muito Eu vou tentar formar ela Em breve Agora não Porque eu quero muito Encerrar logo Essa parte Porque Essas duas primeiras Costas são bem chatinhas Mas Já terminamos Vocês dois Me digam que trouxeram A música É isso aqui Espero que seja Com o Pistol Porque se não for Meu amigo Muito obrigado Estou quase em débito A vocês Me permitam agora Te dar um belo som Ah Seria essa a música Acho que essa é a música tema De Ah eu já sei É a música tema De Juju Não foi nada mal Foi na verdade muito bom Mais uma performance perfeita Mas isso Gastou muito de mim Parece que o piano Que toca mal Já não toca mais tão mal Devia ter alguma coisa Que fazia ele tocar mal Por um tempo Com isso O mistério está solucionado É hora de irmos Para o terraço Pera aqui Você não vai nem sequer Estranhar o fato de Que Ah meu Deus do céu Bem Wery Finalmente está satisfeito Vamos encontrar a Katie Agora Pode apostar Não há absolutamente Menor mérito Para todos Como vocês Que entendem a arte A porta está Destrancada agora Mas Eu ainda não quero dizer adeus Eu vou voltar a praticar Cara Tá legal Algum dia Vocês vão apreciar O que eu tenho a oferecer Agora eu tô Em uma grande dúvida Digo Nós somos crianças E o Wery Numa escola À noite Ele não se surpreendeu Com o fato do piano Estar tocando sozinho Ele se surpreendeu Com o fato do piano Estar tocando mal Sozinho Quando o piano Começou a tocar bem Ele Ah tudo bem Eu vou embora agora Já que o mistério Está solucionado É só um piano Que tocava mal Alguma coisa Devia estar errada Eu não sei Eu realmente Eu queria entender Melhor a lógica Do que se passa Na cabeça das crianças Mas É só um jogo Não deveria estar reclamando Que nem um velho chato É Eu tenho medo Do que acontece Nesse jogo Enfim Estamos já chegando Na parte mais importante Mas antes Temos aqui Umas salas Com um baú E eu adoraria Ver o que tem dentro deles Será que é algo útil Um bitter medicine Nada mal Com isso daqui Eu vou poder Ressustar meus yokais Com metade da vida Se eu não me engano Então Já foi Uma boa perda de tempo Aqui Não foi uma perda de tempo Mas Eu estou sentindo Uma grande aura Vindo aí de dentro Está pronto Nates Mas é claro Na verdade não Eu só vou salvar aqui Fazer umas coisas E aí sim Eu vou estar pronto Vocês podem estar Se perguntando Deus O que você está Pera Deixa eu imitar a voz de vocês Deus O que você está fazendo Na feira Não era para você Estar explorando a escola Assombrada à noite E eu respondo Bem Aconteceu que O que nós íamos enfrentar Não era tão simples assim Então Eu tive que engrandar E eu vou ter que comprar Algumas coisas E que lugar melhor Para isso Senão A feira Que vende Muita comida Boa Aqui Exatamente Aqui tem muitas Comidas Que na verdade Vão te ajudar Muito para O que nós temos Que enfrentar A partir de agora E Acreditem Vocês vão querer Ter muitos itens De healing Até a batalha final Desse episódio Para isso Eu comprei Acabei de comprar Cinco hambúrgueres Muito bons Que eu não sei Nem se eu vou precisar Comer eles Porque Eles são bem caros São muito bons Mas Talvez Seja mais Mais Possível De eu usar Porque Também é um item Muito bom Mas Enfim Tudo vai depender De como a batalha Vai correr Acreditem Ela não é tão fácil Assim Mas tem um yokai Será que é um yokai Interessante para mim Não Só um pickpocket Né Bom Nós compramos as comidas Nós já agradamos um pouco Mas não é só isso Que nós temos para fazer Eu tenho mais uma coisinha Para melhorar Eu disse para vocês Que tínhamos mais uma coisa E aqui está Estamos no templo Para fazer fusões Basicamente Eu preciso de um yokai Que eu não queria precisar Mas no fim das contas Ele vai ser muito útil Para nós E vocês estão olhando Para ele Neste exato momento Eu disse que eu não queria Fazer fusão do Jibana Porque ele É um yokai Que eu gosto muito Eu aprecio muito Eu queria ter ele comigo Mas Eu seria obrigado A fazer a fusão do Jibana Com o Rogath Pois assim Eu teria um yokai Muito maneiro Mas também Eu vou perder a aparência Fofa do Jibana Mas eu não estou nem aí Em breve Eu posso pegar o Jibana De novo No Circle Infernal E aqui temos Cara Eu acho que eu tenho perdido A aparência original Fofa do Jibana Agora nós temos Badanyan Que também é fofo E lembra muito O personagem de Jojo Por causa dessa roupa Mas Acho que Pelo Topete também É Eu acho que essa era A ideia Geral Desse design De qualquer jeito Agora que nós conseguimos A fusão Nós estamos completamente Preparados Para irmos até lá Então antes Eu só vou salvar Nós temos Badanyan agora E o único problema dele É que ele é nível 13 Pois quando nós fazemos fusão Nós perdemos Tudo que nós tínhamos De yokais antes Todas as propriedades Estatus Nós perdemos completamente Então o que eu posso fazer Aqui no caso do Jibana Ah eu peguei esse daqui Também Muito interessante Esse yokai E esse também Muda e mata Enfim Chega de atualizar vocês Com o Badanyan Eu posso dar muito mais dano No golpe básico E o seu ultimate Também não é nada mal Ele também é um ultimate De dano em área Então Eu estou feliz com isso Não é dos piores O importante mesmo É o dano do ataque básico Que ele tem Mas O único problema agora É que eu vou ter que upar ele Tudo de novo Para isso eu tenho algumas XP orbs Mas Eu ainda sim Vou ter que matar Alguns outros yokais Matar não Derrotar Nós não matamos Amigos yokais aqui Enfim Agora que salvamos o jogo Não tem mais nada Que precisamos fazer Tudo que eu preciso É ir até a escola Então Miracle Nos leve até lá Eu achei que ele ia teleportar Automaticamente Eu sou muito ingênuo Escola Aí vamos nós Correndo no corredor Eu sempre quis fazer isso De volta à postura Bom Agora que eu estou Completamente preparado Para essa batalha É hora de entrarmos No banheiro feminino Masculino Sei lá Katie Vem aqui garota Por favor Sai desse Ai não Vamos brincar Aquela voz de novo É hora De brincar Holy shit Minha nossa Hora De brincar Meu Deus Aí vem ela Nate Cara Olha só Para o tamanho Dessa aranha Meu Deus É um Tarantor Ok Eu vou fingir Que eu não estou com medo Porque essa batalha Ela pode ser muito complicada Vai depender da sorte Que você vai ter Dos seus yokais Atacarem Ou Ah fuck O Battle Já não está Numa boa sorte Assim para nós Ele está em modo de guarda E agora ele está dormindo Battle Qual é Eu acabei de fazer Eu acabei de fazer A estrela daqui Ai droga Ele já está com pouca vida Eu tenho que curar ele Mas primeiro Eu vou aumentar A move speed De todos os meus yokais Adjacentes Do Assim eu vou poder Acabar com ela Bem mais rápido O que nós temos que fazer Nessa batalha É focar em todas as quatro Patas Para então Quando ela cair Nós podemos dar Um allot attack Basicamente Um allot attack Mas É Vocês vão entender Quando isso acontecer Nós vamos ter que dar Bastante dano nela Quando ela cair Para poder compensar Todo esse tempo Que nós vamos ficar Atacando as patas E Beleza Nós conseguimos Beleza Já conseguimos derrubar uma Agora eu vou dar Nessa Assim eu vou poder derrubar Talvez não Mas eu vou poder Dar bastante dano Na verdade Ai Sou Droga Perdemos ela E o Kare O Karebo Estava numa situação Bem ruim ali E o único problema De toda essa batalha É na verdade Não o dano Que ela pode nos dar Quer dizer Isso também é um problema Mas Em principal É um in spirit Que ela pode nos dar Em área Ela pode acertar Todos nós De uma vez só E pra isso Nós vamos ter que ficar Bastante tempo Minha nossa Ainda bem que o Karebo Desviou disso Se não seria o fim dele Nós precisamos ficar Bastante tempo Como eu ia dizendo Apenas dando in spirit Aliás Dando purify Do in spirit dela Assim Ok Karebo Você tá de volta a ação Agora eu vou tentar dar O super like Boa Que é uma sana Você tá de volta a batalha Cara Ainda não conseguimos derrubar aquela Por favor Eu preciso dar os sortimates Em área Pra pelo menos derrubar Aquelas patas mais rápidas Só que eu não posso gastar todos Porque quando ela cair Eu vou ter que dar o máximo De dano possível Então eu tenho que guardar Alguns sortimates chaves Pra essa parte da batalha Mas por ora Eu tive que usar Pelo menos o do Beranian e do Karebo Pra poder dar um bom dano inicial Nessas patas E beleza Menos uma Falta só mais duas Agora eu vou dar o sortimates Do O Akapa Pra então poder derrubar Talvez Uma pata a mais Eu não sei se a gente já deu um dano suficiente Em alguma outra pra derrubar Mas nós vamos acertar as duas É isso que importa Não Ainda não foi o suficiente Por favor Como Só na corda Tá legal Eu vou ter que aumentar um pouco Do sortimates bar Do Beranian Eu comprei isso daqui Pra poder aumentar mais rápido também Tinha alguns outros Só que eram ultra caros Então Eu vou manter pelo seguro E pelo menos comprar alguma coisa Que esteja dentro da minha realidade Droga Ele deu o spirit de novo No Kama Tudo bem Não tem problema Eu sei que não vou ter super lucky Dessa vez Ia ser muita lucky mesmo Se eu tivesse mais Ainda bem que o Akapa se curou Fuck Por favor Beleza Conseguimos mais uma Só falta mais uma pata Pra ela cair Então vamos poder dar o máximo De dano possível Oh droga Ela deu o spirit no Akapa Ela deu Tudo bem Ele tava sem o sortimates Conseguimos Beleza E agora que ela expôs a sua barriga Tudo que nós temos que fazer É usar o máximo Dos nossos sortimates O mais rápido possível É uma pena que o Beranian Não esteja com eles aqui E o Careable também não Mais rápido Que é uma só Você pelo menos tem dano Pra dar no seu sortimates E o Careable também Ele tem o seu próprio ataque básico Junto com o do Beranian Que dá muito Mas muito dano Podem acreditar em mim Agora com você Darumacho Você é perfeito Pra essa batalha Porque você tem um sortimates Que é em single target E isso em si Já é bastante dano Sem falar do seu próprio dano Básico que você tem Então Cara Isso daqui vai ser Muito fácil Nossa boa 96 de dano Não é o melhor de dano Que eu posso dar Não sou os metis O Darumacho já tá um pouco Ultrapassado em dano O Conor em si Já consegue dar 90 de dano Só com o crítico dele Mas Eu tenho que jogar com o que eu tenho Talvez eu consiga Não Eu queria poder deixá-la Com pelo menos metade da vida Antes dela se levantar Mas isso seria muito difícil Eu teria que ter um pouquinho mais de dano Nos meus yocais E eu não ter isso Oh shit Webbing Blitz Por favor Ok Minha equipe tá boa Eu consigo fazer eles aguentarem Mas antes eu vou ter que Tentar curar o Darumacho Pra ele Pra eu ter certeza De que ele vai aguentar isso Por favor Eu acho que estamos Em uma boa situação É o Solstice do Tarota Tarota E Ai meu Deus do céu Por favor KomaSan e Beranyan Nossa Ok O Darumacho eu tinha certeza Que ele ia aguentar Porque ele é bem tanker Mas o KomaSan e o Beranyan Eu tava um pouco com receio Principalmente o KomaSan Que ele tem menos vida Ah Por favor O Darumacho tá numa péssima situação Mas agora eu vou conseguir dar o Solstice do Kupi Pra então poder Ah Ainda bem que ele Só deu um Spirit Ao invés de dar algum dano Se não seria o fim do KomaSan Mas o KS Agora deve salvar a nossa vida É Não curou muito Que o pessoal já tá ficando Trapassado também nessa batalha Mas Conseguimos derrubar uma pata Maravilha Agora eu vou focar a outra Geralmente quando você Quer focar a próxima pata Você tenta focar na que Algum yokai acabou de atacar Porque no tempo que você leva Pra Ver que a pata caiu E Mirar na outra Algum yokai já deve ter atacado o outro Então geralmente você deveria focar na que O yokai atacou Pra Imajapro até E agora eu vou tentar dar o Solstice do Catable Pra poder aumentar ainda mais Essa velocidade De derrubarmos essas patas Minha nossa O KomaSan Ele tá aguentando bastante Nessa batalha Eu não posso perder ele De jeito nenhum Ele é uma grande fonte de dano aqui E agora que aumentamos a move speed Tanto do Catable Eu tenho que dar o KomaSan Também seria bem útil Quanto ao dual capa Ele também dá bastante Mais bastante dano mesmo Porém Eu posso usá-lo talvez Pra poder dar mais dano Nessas patas logo E derrubá-las mais rápido Eu não sei Tudo que eu tenho que me preocupar agora Na verdade é em curar o Darumate Então por favor meu amigo Continue conosco Agora eu vou aproveitar Toda a move speed Que nós temos com essa equipe Aqui Vou dar o Purify No Darumate Enquanto isso E rezar Pra que eles consigam Droga Ele deu o Spirit No Battle Aliás No KomaSan De novo Vamos lá Mais uma vez Purify Eu gosto dessa parte Do Wind Spirit Só falta mais uma pata Beleza Eu gosto da parte Do Wind Spirit Que ela dá Porque torna a batalha Bem mais dinâmica Oh shit O Akapa Essa não Eu vou desviar Nossa ele conseguiu desviar Eu não acredito O Akapa teria sido Destruído Por esse golpe de raio Pra ele ser Propriedade de água Ainda bem que ele conseguiu Desviar Cara Vamos lá pessoal Falta pouco KomaSan Se você conseguir um crítico Agora seria Perfeito E eu não posso deixar o Battle Ficar com pouca vida É inaceitável Que ele fique abaixo De 50% Então eu vou sempre Que puder manter eles Acima de 50% de vida Agora o crítico Não foi ainda o suficiente Por favor Poison Bro Oh shit KomaSan Você tá bem Ele tá com o Spirit Bom nós conseguimos Derrubar ele Mas infelizmente O KomaSan Ele tá com o Spirit Que vai me impedir Usar o Soulmate dele Eu nem tenho certeza Se ele tava com o Soulmate Eu acho que tava Mas de qualquer jeito Eu tenho o Soulmate Do Akapa Do Beraniana Aqui conosco Junto também Com o do Darumacho Então não deve ser Um grande problema Ah Eu vi o do Darumacho Ali ou foi impressão minha Eu acho que eu Vi coisas demais Eu não sei se eu tô com o Soulmate Do Darumacho Mas Beraniana Mostra pra ele Do que que você é feito Nossa Nós conseguimos dar muito Dano só agora E o Nice Tabatia Vai acabar com ele É eu ainda não tô com o Soulmate Do Darumacho Mas eu tenho quase certeza Que eu tava com o Soulmate Do KomaSan Então por favor Vamos tentar Destruir essas bolhas O mais rápido possível E talvez Conseguir o Soulmate dele A tempo Antes dele poder se levantar Vai KomaSan Ele tá com o Soulmate Beleza Talvez com muita sorte Conseguir fazer esse Soulmate funcionar Ahn E vai KomaSan Por favor Nós temos pouco tempo Fuck Ok Tudo bem Não tem problema Significa que nós Poder dar A não ser que ele Não KomaSan É exatamente isso Que eu temia Droga Ok Eu preciso dele vivo Eu tenho que usar um item Para revivê-lo Eu tô com uma boa situação De vida aqui com o pessoal Então é exatamente isso Que eu vou fazer Eu vou te trazer de volta A vida meu amigo E agora Ai você ainda tem um Soulmate Eu preciso usar ele Pra derrubar essas patas Mais rápido Ou então Preservar pra próxima luta Mas Que o Pistol Talvez seja o suficiente Aqui pra essa batalha Eu não sei cara Talvez Ai por favor KomaSan Fuck De novo Ai por favor Falta pouco cara Não falta muito Vou revir você de novo E agora dessa vez Você só vai voltar com 50% de vir O que é ótimo Mas O Acapa Droga Tanto o Acapa Quanto o KomaSan Eu tô com pouca vir Eu vou ter que arriscar Eu tenho que dar o Soulmate Do KomaSan Beleza Ele tomou o Spirit Então talvez ele não seja O próximo alvo do golpe De dano da Tarantura Então Por favor Spirit dance Isso tem que dar Pelo menos Derrubar alguma pata Me diz que vai Por favor Droga Ainda não Ok Eu vou focar naquela ali Eu percebi que eu não tava Focado em nenhuma Shita Ele acabou de dar Em Spirit em 3 de nós Vamos lá Eu sei que você consegue Eu não posso deixar você Ficar em Spirit por muito tempo Tem que aproveitar O máximo possível de vida Que você ainda tem Ao nosso lado E agora eu vou dar a Spirit No Beranian Talvez Eu consiga derrubar Essa Tarantura No próximo turno A não ser que ela consiga Derrubar todos os nossos Yoakai de uma vez Que é muito provável Que vai acontecer Agora com a Ku Pistol Nós não podemos mais Ressuscitá-la Porque seria uma perda De tempo e de itens Eu não posso Me dar ao luxo De ressuscitar alguém Que não tem tanto dano Nem defesa Apenas um ultimate razoável Então agora Por favor Eu preciso dos meus Yoakai segurando Webbing Blitz Por favor Komasan Fuck De novo ele se foi Droga Isso não é bom Cara Isso não é nem um pouco bom Tarumate Você precisa aguentar Mais um pouco Cara Ai droga Eu não preciso Eu não consigo dar O Prefy agora Vamos lá Beranian Tá com bastante vida Assim como o Kenobu Nesse caso Eu tenho que ressuscitar Mais uma vez O Komasan E esperar Que a Tarantura Não foque ele Vamos focar Mais uma vez Outra pata dela Ela já tomou Algum dor Ela já perdeu Uma pata Mas ainda falta Bastante para nós E ela acabou De dar um Inspirit De novo Em todos nós Isso tá ficando Muito chato Por mais que eu goste Tá se tornando Bem irritante Beleza Faltam só duas patas Eu acho que eu consigo Cara Eu preciso do Komasan Com vida cheia O mais rápido possível Então vamos logo Usar esse item Eu sei que ele é um pouco caro Mas eu preciso do Komasan Com atividade máxima O Akapa Tá com bastante vida O que é ótimo Por mais que ele seja Um Glass Cannon Ele ainda deve aguentar Algum golpe Desde que não seja De propriedade raio Vamos lá Não falta muito Eu acabei de dar um Inspirit Aliás o Purify No Beranian No Komasan Mas eu acabei de tomar Inspirit de novo No Akapa Eu tô com o Komasan Eu tô com o Komasan E o Beranian Com o Inspirit O que é mal Eu preciso deles Purify logo Pra eu poder Oh shit Ok Tudo bem que ela focou O Komasan Aliás o Komasan O Beranian E o Akapa De novo De novo Ou seja Eles não vão tomar Inspirit O Komasan Também não tomou Eles já estavam Inspirit Então agora Tudo que eu preciso Meu Deus Darumacho Eu não acredito Que ele sobreviveu A isso Ok Falta muito pouco Talvez esse dano Agora seja o suficiente Não ainda não Flash and Bean Shit Por favor Desvia disso Boa Darumacho Nossa Ele é a estrela Dessa batalha E agora conseguimos Derrubar mais uma pata É muito provável Que o Darumacho Não sobreviva Agora esse Flash and Bean Mas eu não tenho que Nossa eu podia jurar Que ele tinha desviado Mas eu não tenho Do que reclamar Ele aguentou bastante Ele tancou muito dano Para nós E agora eu vou trazer ele De volta Porque eu preciso dele Ele é muito bom Ele é um tanker Muito confiável Ai droga Flash and Bean De novo no Kerebo Pelo menos não foi no Akapa Ele esquevou Boa Kerebo E agora ela caiu É isso Essa é a nossa chance perfeita Eu já estava até carregando Sosmente do Akapa Porque eu esperava Que isso fosse acontecer A qualquer momento Então vamos lá Akapa você consegue Por favor Eu espero que esse turno Seja o suficiente Para podermos derrubar ela Eu espero que sim Mega Waterfall Me diz que você vai conseguir O Akapa Aqui não foi muito dano Como você daria um dano mais alto Só com seu auto ataque Mas ainda assim Nós conseguimos Mantermos esse ritmo Estamos indo muito bem Ainda temos bastante Yokais aqui Vivos ao nosso lado E temos bastante Itens também de cura Então eu estou em uma situação Um tanto quanto confortável Agora vamos usar O Soul Master do Daryo Macho E esperar que dê bastante dano Eu vou tomar dano em seguida também Mas o Beranyan Acabou de dar muito dano Junto no Komasan Minha nossa Eu acabei de me surpreender Muito com esse crítico Do Komasan Junto com o dano No nosso ataque do Beranyan Eu disse pra vocês Isso seria muito alto E agora talvez Com o Double Hit do Keirable Nós consigamos derrubar Essa Tarondra Mas eu preciso jogar Pelo seguro E manter o Beranyan Com vida cheia Por favor Me diz que vai ser o suficiente Que eu amassar na corda Oh é agora Boa Keirable Nós conseguimos Com o Double Hit dele Derrubar a Tarondra Não acredito Cara Nós conseguimos Nossa Optar pelo Beranyan Foi a melhor coisa Que eu poderia ter feito O dano Do alto ataque Desse amigo É Estrondoso E nós estamos Nível 20 ainda Em comparação Com os nossos yokais Que estamos Nível 26 27 Cara Isso foi moleza Essa foi por pouco Que nada Eu espero que foi moleza Eu tô querendo me enganar Foi difícil pra caramba Aquele yokai O que que era ele? Eu nunca o vi antes E também não consigo Encontrar informações Sobre ele É possível Que seja um yokai Estrangeiro Eu suponho Talvez Ele tenha trazido Aquele para cá Porque ele se sentia Sozinho Você acha que ele Só queria um amigo? Katie? Hã? Onde é que eu tô? O banheiro? Ah Como que eu acabei Entrando aqui? Katie? Nate? Eu me lembro de ter vindo Porque eu ouvi uma voz Estranha me chamando Eu me pergunto Se foi a mesma voz Que o Barry estava falando Só pode ter sido ela Pra onde o Barry e o Eddie foram? Eles estão nos esperando No terraço Vamos? Pode crer Vamos Eu não tô nem um pouco Estranha com as vozes E tudo mais Whisper? Bem Todos esses yokais Que eu não estou mais Reconhecendo É um pouco preocupante Algo grande Está acontecendo Ok Isso foi estranho E é exatamente por isso Que eu vou salvar o jogo As coisas estão ficando Um pouquinho mais sérias Aqui Então É O que será que Whisper quis dizer com isso? Mas enfim Tudo que tem que fazer agora É irmos para o terraço Então vamos lá Você quase perdeu Os fogos já estão para começar E aí estão eles Isso é incrível Então vamos lá Obrigado.